O nome do jogo se chama Alternate Watch. É um jogo de terror que é como se fosse uma câmera de casa, assim. Ele é meio realista, estilo filme. E aí você precisa, tipo assim, descobrir o que de paranormal aconteceu. E, tipo, denunciar as coisas paranormais que aconteceram enquanto elas acontecem. Parece confuso explicando, mas eu juro que é legal. É confuso jogando. É, não. Jogando é bem tranquilo. Mas é isso, entendeu? É uma coisa, tipo, de você ficar olhando as coisas assim. E aí as coisas vão mudando e você tem que... Não, isso aqui não tava aqui. Você tem que adivinhar. É tipo um jogo de sete erros, só que meio espiritual. Legal, né? Bem interessante. Alternate Watch. É um jogo inspirado no Mandela Catálogo. Que é um... É Catálogo, eu não sei falar isso, tá? Que é um jogo bem bombado. E Observation Dirty, que também é um jogo bem bombado, tá? Beleza. Disclaimer. Esse jogo não foi finalizado ainda e tá faltando algumas coisas no resultado final. A pessoa ainda tá arrumando o jogo, né? Mas falaram que esse jogo aqui está ótimo. Catálogo de Mandela. Que é um jogo muito bom que falaram. Beleza. Vamos começar, então. Amor, você tá preparado? Não. Nem eu. Nem eu, porque eu... Ih. Vocês estão ouvindo o som do jogo? É um jogo meio tipo... Um som meio tipo... Estão ouvindo? Estão, né? Algo bem... Estão ouvindo sim. Assim, assim, sim. Beleza. Start. Report, anomalia e mudança. Nananana. Beleza. Tem que sobreviver até as seis da manhã. Então a gente tem que reportar as anomalias que aconteceram nas cenas. Então a gente fica muito atento. É como um jogo de sete erros. Viu uma cena que não tava? Uma coisa que tava faltando na cena? Um pedaço de coisa? Avisa pra mim, que eu sou uma pessoa burra. Cadê a lista de anomalias? Ah, anomalia. Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto da lista de anomalias pra gente poder fazer um negócio bem feito. Deixa aí aberto esse seu celular pra gente poder saber tudo. Beleza. Gente. Todos estão preparados? Segurem nas mãos uns dos outros, porque é agora. Adiante, mas você não vai conseguir. Nossa, a pessoa acreditou em você. Obrigado, gente, por confiar em mim. Eu adoro essa confiança que vocês depositam na minha pessoa. Eu gosto bastante, tá bom? Fiquem com Deus, quem acredita em mim. Não tô entendendo esse go-go-go-go-go-go que eu tô entendendo. Não tem nada de go-go-go-go-go aqui não. Eu, hein, do TikTok. Vamos, start, shift. Vou começar, hein. Start ou shift? Start. Ah, meu pai do céu. Ó, desde dois desenhos. Tem garfo e faca. Um garfo e uma faca. Um garfo e uma faca é normal. Beleza, próximo. Uma sala. Bem capirotesca. Jesus Cristo, aqui é Jesus Cristo. Parece Jesus. Caderno. Beleza. Três coisas. Três coisas. Meia-noite e sete. A gente tem que durar até seis da manhã. Uma calça dobrada. Uma blusa escrito BPS. BTS. Beleza. Quarto de bebê. Tem uma estrela. Uma janela preta que não tem nada. Não tem bebê, não tem gente. Beleza. Um homem. Aqui tem muita coisa, né, gente. Um quadro com uma cabeça torta. Não tô entendendo. Um quarto com um carro. Um cofre. Vidro quebrado. Um sacola e uma mala aqui. Um computador. Uma câmera. Um banheiro. Sensuelen. Beijos. Nenhum acontecimento. Olha que homem bonito. Um quadro com homem bonito. Um casaco. Uma televisão. Pô, esse aqui tem muita coisa, né? E tá de sacanagem. Tem um papel aqui também, ó. Um Dave. Uma cadeira. Beleza. Você gosta de pintar o martelo. Beleza. Beleza. Coisinhas aqui. Bom, até agora... Nada novo sobre o sol. Os desenhos estão iguais. O jogo é essa palhaçada mesmo que não aconteceu nada, gente. Um quadro. É que não é rápido o que o pessoal tá falando. Tem uma demora. Tem uma demora. Beleza. A estrela tava aqui. Isso aqui também tava aqui. Isso aqui também tava aqui. Isso aqui tava aqui tudo. Mudou nada. Mesmo... Aqui tem uma tesoura. Devia tá aqui, né? Mudou nada, gente. Nada. Nada mudou. Tão falando que tem que ter paciência. Tô tendo muita paciência. Eu vou esperar aqui, ó. Nada novo. Tem que ficar com o olho bem atento. Esse pincel tava aqui? Acho que tava. Tava, né? Beleza. Por enquanto tudo tranquilo também. Continuando minha pesquisa aqui de detetive. Jesus continuou no quadro. Beleza. Isso aqui tava assim, essa mesa? Já não tenho certeza. Isso aqui tava igual. Triângulo também tava aqui. Ué. Mudou. Não mudou isso aqui, não? Eu acho que mudou. O quadro não era esse aqui, não, né? Eu acho que mudou. Eu acho que mudou o quadro. Reportar. Esse quadro não tava assim, não. Ai! Rápido! Imagery! Report! Report imagery! Reportei! Que demora de 3, 5 horas pra reportar o negócio. Não encontrada, meu Deus. Como que não encontrou a cama? Meu Deus, já falhei, gente. Encontrei zero anomalias. A cama, Jean. Tava arrumadinha. Ai, passado. Vou tentar de novo. Bom, entendi. Mas eu tava aquecendo. Quem disse que eu disse que ia ser bom no começo? Não disse que ia ser bom. Falei que você ia morrer? Eu amo a confiança de vocês com o meu trabalho. Olha, vai dar certo agora. Tá? Amor. Olhos de águia. Olhos de águia. Eu quero olhos de águia nesse jogo. Mas passa rápido em todos. Pra gente ver logo. Ó, beleza. E se a gente roubar no jogo e tirar uma foto? Tira foto. Vamos tirar foto. Vamos roubar. Ih, aquela estrela não tava lá. A estrela deve ser alguma coisa que surgiu naquela hora. A estrela sumiu. Ah, não. É outra fase agora, né? Tá, passa rápido. Porque eu acho que a estrela... A cama, a cama. Reportar. Não, eu acho que não, amor. Não, gente. Tão falando pra reportar a cama. Cama. Imagem na cama. Não, não é imagem não. Reportar. Eu tô reportando. Mas, amor, vai reportar errado. Não é imagem não? Eu perdi. Ó, aquela imagem tava diferente, assim, ó. Que era um barco. Não encontrada. Não encontrada. O que que é, então? Calma, calma. Por enquanto, eu acho que não tem nada. Falaram que a cama não tava desarrumada. Não reporta. Mandaram não reportar. Tá, beleza. Tirar esse report menu daqui. Gente, eu acho que eu sou bem burro mesmo. Porque esse jogo aqui... Aqui! Isso aqui não tava. Reporta. Como é que faz? É o quarto do bebê. Electrical. Electrical. Reporta. Reporta eletricidade. Que isso? Que isso? Nossa, mas isso aqui demora pra reportar. Gente, é duas horas pra reportar o negócio? Ai, boa. Removemos, galera. Time, removemos. Agora vai mudando, vai mudando. Calma, tem que ficar atento. Aqui não tinha nada de diferente. Ó, tô bem atento. Agora nada. Cês tão vendo alguma coisa? Meu pai. Isso aqui já tava assim, né? Tá. Ó, por enquanto tá tudo... Gente, aqui não tem nada acontecendo pra mim. Que loucura, né? Ó. Cês tão vendo alguma coisa? Aqui, ó. Tem um objeto duplicado. Objetos duplicados. Objetos duplicados. Do banheiro. Mimic. Mimic. Onde é o banheiro aqui? A banheira é aqui. Na privadinha. Tá. Mimic. 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 Duplicar o objeto. Palhaçada. Palhaçada. Removemos. Amor, você lacrou. Você lacrou. Você é o lacre. Era esse menino. Lembro da cara dele. Aqui também não tem nada. O desenho tá o mesmo, né? Sumiu uma faca. Sumiu a faca. Sumiu. Sumiu mesmo. Displacement. O que que é? O que que é? Vê aí. Rápido. Displacement. Eu acho que ela tá pra cá, ó. Reportou. Meu pai, que agonia esse jogo. Removida. Removida. Gente, tamo mandando muito, hein, chat. Vai, passa. Aqui eu não consigo identificar. Problemão. Ó, tá vago por enquanto. A quantidade de coisas. Vago. Aqui acho que não tem nada. Essa estrela não tava aqui. Estrela. Imagery, né? É na imagem. É, mudou. É imagery, gente. É last copy. Meu Jesus Cristo. Eu vou reportar imagery. Mas imagery é changing. Então, isso aqui tá mudado. Ah, então reporta. Eu acho que é isso aqui, na imagem. Eu acho que não é imagery. É uma estrela. Estrela não tava aqui na imagem. Na imagem da câmera não tava. Evidente. Ai, meu Deus, a gente vai morrer. Não foi. Ai, a gente tem que descobrir o que é essa estrela, gente. Bota displacement. 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 Ah, tá no... Ah, tá no como errado. Então era... Reporta rápido. Reporta o quê? Reporta imagery. Imagery. Gente, calma, calma, calma. Calma, não me deixa nervoso. Pelo amor de Deus. Reporta, homem. Meu Deus. Erramos. Somos burros. Meu Deus. Flawled. Preacher. Som, som. Bota um no, bota um no, bota um no. Um no, reporta. Vai, filho. Meu Deus. Já era, amor. A gente não consegue. A gente é burro demais. Essa estrela é o quê? Já era. Já era. Era displacement. O povo tava falando, ó. Mas a gente... Não, aí a gente... A gente reportou displacement. Não, a gente... Foi a primeira coisa. Não, foi imagem que a gente reportou. Não foi displacement, não. Não, foi displacement, imagem, e depois unknown. Não, a culpa foi nossa, gente. Fomos burros mesmo. Me desculpem, me perdoem por a nossa ignorância. Viu? Foi imagery. A gente não reportou outro displacement. Vamos jogar de novo. Agora a gente tá aquecendo. A gente tá bem aquecido. Beleza. Se é uma maçã, uma faca... Tudo igual. Os desenhos... Tá, agora passa rápido. Tá muito bem. Acontece uma coisa sem a gente perceber. Amor, você é muito bom. Acredito em você e acredito no chat. Porque em mim eu não acredito. Tá bom? Pode passar. Vamos. Ó, aqui tem uma só. Tinha duas na outra. A gente não percebeu. Ó. Beleza. Não tem ninguém aqui. Um caderno. Não tem triângulo aqui. Não estrela. Não tem nada. Aqui o computador não tem nada. Tem uma câmera aqui. Câmera aqui. Vídeo quebrado. O quadro é o quadro de negócio. E se a gente dividir a metade do quadro, você cuida e a metade do quadro eu cuido. Talvez seja uma ideia. Cuidar juntos. Tá bom. Ó, isso aqui também tá ótimo. Peça atenção nos quadros. Até nos pequenininhos. Até nos pequenininhos. É, vai em todos os quadros então. Tá, por enquanto tá tudo bem. Tá vago, por enquanto, hein. Vago. Tem mais quadro? Por aqui não. Mudou esse quadro. Mudou o quadro. É, é, é Imagery, né? Imagery. 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 O quadro. O quadro é outro quadro. Vai, filho. Gente, mas esse negócio demora um ano pra reportar. Ué? Ué? É a sala. É o cômodo. O cômodo é a sala. Não é aqui. Ai, meu pai. Volta lá. O cômodo. Eu acho que a sala é esse aqui, ó. Essa cama. Sofá. Sofá e Imagery. Desculpa, gente. Aqui tem que trocar o negócio ali em cima também. Eles dificultam pra gente, né? Dificultam pra gente. É que esses ícones também são muito ruins. Desculpa. É necessário esse ícone. Ridículo isso. Removida. Removida. Passa, passa. Beleza. BPS. Que luz é essa? Elétrico, não é? Que luz é essa? Eu acho que pode ser elétrico. Elétrico, gente? Quarto do bebê. Elétrico. Reporta. Se não for elétrico, falaram que é um no. Então bota um no. Bota um no. Meu pai do céu. Reportar um no. Eu não sei o que que é isso. Uma luz estranha. Uma luz que não devia estar ali. Removeu. Gente, obrigado. Graças a Deus. Próximo. O quadro aqui também. O quadro? Não, não. Não trocou não. Não trocou não. O quadro tava assim mesmo. Pela madrugada, gente. Que jogo tenso. Tenso.com.br Não duplicou nada. Vocês tão vendo alguma coisa? Enquanto não, né? Também não tô vendo nada. Desenho tá igual. A faca tava ali. E essa luz aqui, ó? Ai! Que piscou a luz? Repórter elétrico. É elétrico. É. Repórter. Não, mas você não tá na cozinha, amor. Ah, eu não tô na cozinha. Cadê a cozinha? Aqui, aqui, aqui. Aqui. Uma da manhã. Não encontraram. Isso aqui tá no fogo? Isso aqui já tava aqui? Cozinha. Isso. É elétrico, gente? Já troquei o combo. Não tô na cozinha. Vai, repórter. Não é elétrico que falaram. Será que é imagery? Preacher. Não, falaram que não. Gente, tá vago. Bota, bota, bota. Vou passar, não. Vou passar. Evidente. Virou evidente. A gente vai morrer. Calma, calma, calma. Já era. Vai, vai, vai. Já era. Já era. Isso aqui tem que saber o que é o nome disso aqui. Isso aqui não tava aqui. Mas o evidente não quer dizer que tá na cozinha. Não, mas tava na cozinha. Talvez pode ter em outro lugar. A xícara, Jean. Imagery, report. Não, não. Já era. É displacement. Já era. Agora a gente clicou errado. Gente, já era. Bota displacement, rápido. Já era. Era a vasilha, gente. Gente, mas vocês têm que ser mais rápidos também. Me julgando, mas todo mundo merda aqui. Eu e todo mundo. Ah, tô revoltado mesmo. Eu, hein. Fazia, ó, displacement. É assim que a gente funciona. Eu já xingo logo todo mundo, que a gente já tá aqui junto. Isso aqui tem, amor, tá vendo? Isso aqui era normal. Ah, era normal, então. Entendi. Tem que passar rápido. Que a gente tem que entender o seguinte. É um time. Se eu sou burro, todos somos. Entendeu? Porque a gente tá jogando junto. Tô revoltado. Jogo chato, gente. Um negócio difícil. Vamos. Ó. Jesus tá aqui ainda. Só consigo ver o quadro de Jesus. Não consigo mais ver nada. Tu não olha o chat. Eu tô olhando o chat, ó. Você não coloca a porra dos cômodos. Eu confundi, gente. Ai, amor. Eu juro. Eu juro. Eu vou olhar agora. Isso aqui tava aqui. Os brinquedos. O quadro. Essa pessoa tava aqui? Tava. Tava, né? Tava. Por enquanto tá vago. Tá vago. Vamos. Beleza. Nada novo. Puxa. A gente chegou a uma da manhã, pelo menos, né? O espelho do banheiro. O que é isso? Piscou a luz. Volta no espelho do banheiro. Ah, no espelho do banheiro, a cortina tá dobrada. Mas ela já não tava? É tupa, eu acho. Aqui tem que botar o banheiro. É tupa? É. É tupa, gente? É que eu acho que aqui a cortina tá normal e no espelho ela tá dobrada. É, e não deveria tá dobrada. Ih, gente. Vocês tão muito fracos, hein? Tô julgando logo. Pra que a xícara tá... Ih, gente. Gente, eu tô zoando vocês, tá? Não odeia não, que eu também tô péssima aqui. Eu sou ruim. Eu sou péssima. Eu sou pior que todo mundo. Ih, ó, surgiu um copo aqui. Um copo, meu pai. Displacement, não é? É, na cozinha é displacement. Displacement. Repórter. Tá evidente já, já estamos ferradíssimo. Calma, não. Vai voltar agora. Vai voltar? Fica tudo bem. Isso. Chat, vocês são perfeitos. Gente. Voltou pra vaga. A pessoa burra sou eu mesmo. A gente percebeu que a porra está aqui e aquela. Eu acho que não era o copo. Era o copo. Porque o copo continua aqui. Gente, não era o copo. Era outra coisa. A gente... Foi uma sorte. Foi uma sorte. Não era o copo. O copo tá bem aqui, ó. Calma, gente. Vamos lá. Juntos conseguiremos. Esse jogo é pra gente jogar... O quadro? Que quadro? E evidente, evidente, amor. Evidente, gente. É evidente. Evidente, evidenciado. Aqui, ó. Mexeu essa camisa. Essa camisa. Repórter menu. Displacement. No quarto. Displacement. Cama. Isso. Displacement. Repórter. A camisa que tava aqui. A camisa mexeu. Vai rápido. Repórter. Porta desgraça. Isso, isso. Obrigado. Tá vago de novo. Tá vago. Vai, vai, vai. Vai. Ai. Minha pressão. Esse jogo trabalha com a pressão psicológica das pessoas. Que isso. Nada aqui, né? Desmeca essa cozinha também. Aqui, o quadro de Jesus. O quadro de Jesus. Como eu não vi o quadro de Jesus? Imagery. 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 Report. Tá evidente. O quadro de Cristo. Ai. Vai, gente. Reporta, homem. Isso. Removeu. Tá vago de novo. Tá evidente. Gente, tá evidente. Só a gente não vê. Ai. Vai, vai, vai. Fala no Flawled. O banheiro. Eu vou tentar seguir o que as pessoas estão falando. Flawled no banheiro. Reporta. Se não for Flawled no banheiro, eu vou xingar vocês. Não tinha Flawled! Na cama, na cama, na cama. Meu Deus. Não tem nada na cama. Vai, vai, vai. Imagery. Vou reportar qualquer coisa. Ai, eu botei no lugar errado. Displacement. Displacement. Ai, amor. Já era. Já era. O que aconteceu na cama do cara? Uma e meia. Já era. Vai. Já era. A gente só chega no três. Ah, mais uma vez. Vamos lá. Mais uma vez. Ah, era. Ó. Tá. Tudo bem. Daqui a pouco a gente vai decorar isso aí, né? Aí o negócio vai. Não, mas não vai, não. Porque a gente não foi nenhum. E as coisas não trocam de lugar na mesma ordem. Ele decorou já. Entendeu? Não é possível. Essa casa. Essa casa tá me estressando. Vocês estão bem? Ah, obrigado. Tá vendo? Tão falando que a gente não tá tão ruim assim. Ah, que bom. Vê o chat. Gente, mas eu tô olhando o chat toda hora. Ó, muita pressão, gente. Calma aí. Exatamente. Tô olhando o chat. Tô olhando o chat. Você já tava. Tava? Ah, tá. Tomei um susto. Eu sempre fui horrível com o jogo de sete erros, gente. Sempre fui péssimo. Tá vago por enquanto, hein? Vago. Tá vago. Pra mim, continua vago. E pra ti? Eu tô nervoso. Eu tô muito nervoso. Eu tô rindo de desespero já, gente. Que pra mim tá vago, tudo tá vago. Chegamos em uma e meia da manhã. A gente tá começando a avançar um pouco mais. O quadro de Jesus continua vago. 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 O sexto perto do quadro. Em qual cômodo? Temos que saber o cômodo. Isso aqui não mexeu? O sexto. Mexeu. O sexto mexeu, eu acho, hein? Displacement no banheiro. Displacement no banheiro. Tão falando que não mexeu, que a gente foi burro. Ah, meu Deus. Mas a gente tá... Gente, a gente não tem uma memória... Ninguém não encontrou nada. A gente foi burro mesmo. Mas o que importa é tentar, amor. É tentar. Duplicou as escovas. Duplicou as escovas! Mimic, mimic. Mimic. Reporte banheiro. Reporte? Calma, calma, calma. Ai, precisa ir no banheiro. Não, não vai, não. Amor, eu tô muito apertado. Pelo amor de Deus, vai me deixar aqui sozinho. Oh, meu Deus. Caiu a maçaneta da porta. Meu Deus do céu, caiu tudo. Tá presa. Pronto. Gente, agora. Lucas me deixou sozinho. Já fez vago. Agora ferrou. Sem o Lucas aqui... Completamente ferrou. A maçã tava aqui, gente. Tava, né? Meu Deus. Sei o Lucas aqui ferrou completamente. Tá evidente! Acabou, amor. Você me deixou aqui. Agora já era. O quadro. Imagery. Imagery. Ai, removeu. A outra era na sala. O que que tem na sala, gente? O que aconteceu na sala? Eu consegui. Eu já reportei o banheiro, gente. Aí, ó. Display semen aonde? Guarda-roupa. Amor, volta! Tá evidente! Display semen no quarto. Já era, né, gente? Flawled na sala, meu bem. Flawled. Acabou. Acabou. Vou perder agora, porque você foi embora. Flawled na sala. Flawled. Já era. Ah, era na sala. Porra. Ai, gente, esse jogo é muito difícil. Vá cagar. Sério. Não foi encontrado o Flawled, gente. Eu reportei duas anomalias. Tô... Piorei agora. O jogo, né? Falando que eu sou burro. Ó, é a última vez que eu vou tentar esse negócio aqui, que eu tô ficando putecido já. Jogo difícil da caceta, gente. Ó. O Lucas vai ficar olhando a tela e eu vou olhar só o chat. Vai, amor. Que eu vou olhar o chat, que o povo tá falando que eu não tô olhando o chat. A gente vai resolver isso juntos. Eu e o chat. Que a gente tá sentado aqui um frente ao outro. Tô olhando vocês. Me ajudem. Vamos zerar isso aqui juntos. O Lucas tá passando a tela. Eu tô olhando vocês. Agora sim, ó. Então o pessoal tá falando que a gente vai conseguir juntos. Jean lê as coisas, certamente. Jean joga a M&M Want to Play. Agora é a hora de pedir jogo. Agora é a hora de vencer esse jogo aqui. Ai, gente. Eu odeio jogo difícil. Por isso que eu não jogo jogo difícil nas minhas coisas. Porque eu fico assim, ó. Nervoso. Calma. Eu tô calmo. Preste atenção. O Lucas tá olhando ali e vocês estão... A luz. A luz aonde? Peraí, vai no banheiro. É, provavelmente deve ser um negócio que a gente tinha que reportar, mas não reportamos. A escada. O que é isso? Piscou a luz. Mas aonde? Aqui. Aí, ué. Electric. Eu acho que é isso. Piscou a luz, né, gente? Ou não tamo louco? Não é possível. Ô, chat. Eu tô olhando vocês. Culpa nossa, né? Culpa de todos nós. Minha e de vocês. Displacement na sala. O povo tá gritando, berrando. Displacement. Mas o que que mandou jogar? Alguém falou que foi Displacement na sala. Não é possível. Gente. Aqui é a sala mesmo, né? É, era a sala. O chat tá ficando doido. Sim. Por aí vocês veem como esse jogo é difícil pra todos nós. Pra mim, pra tu, pra nós, pra vós. Todo mundo com dificuldade. Difícil, né? Difícil, gente. Estamos prejudicados. Já duplicou o controle. Aonde? A sala, será? Tá evidente. Era mímica, mas... O tapete no banheiro. O controle duplicou. Tô falando que o tapete no banheiro também. Removi. Arrasaram o controle. Quem falou do controle? Um beijo na sua boca. Arrasou. Falaram que o negócio do banheiro também. O tapete do banheiro. O que aconteceu no tapete? Entendi nada. O que aconteceu com o tapete do banheiro? O que aconteceu com o tapete do banheiro? Preacher na escada. Vamos acreditar nas pessoas. Preacher na escada. A escada, amor de Jesus Cristo. Agora já era. Agora já era. Já era. Ele botou na sala, gente. Desculpa, desculpa, desculpa. Bom, não. Preacher na escada. Preacher na escada. Tamo na uma da manhã. Não vai ser Preacher na escada. Não era Preacher na escada! O espelho do quarto que tão falando. O que aconteceu? Tulpa no banheiro. Não precisa nem ir pro banheiro, não. Só pra você botar tulpa e reportar. O que é tulpa? Tulpa é o papo de serviço nos banheiros. Não encontraram tulpa no banheiro! Olha vocês, gente. A gente tá evidente. Já era. Já era. 1h15 já. Já era. Acabou pra gente. Acabou. Too many. Too many anomalies. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus! Morremos. Beijinhos. Beijinhos. Garota do blog. Reportamos ao... Ai, eu odiei esse jogo. Gente, esse jogo aqui é pra gente que tem que ir acima de dois. Que não é o nosso caso. Tá? Tô ressomando ele e você. Exatamente. Um QI aqui, um ponto QI aqui, um aqui. Um mais um, dois. E aí, somando, alguns de vocês tinham um QI bem elevado, que conseguiram achar coisas que nem achei. Outros, não. Outros prejudicaram nossa trajetória. Tô brincando. Gente, o que importa é que a gente jogou o jogo junto, sabe? Fomos mal? Fomos. Mas quem disse que a gente precisa ir bem pra um jogo ser divertido? Não, a gente precisa se xingar, tentar descobrir as coisas. E é isso. Foi isso. Foi tudo, não foi? O que importa é tentar. O máximo que chegamos foi o 1h30. O objetivo era chegar até 6h da manhã. Conseguimos? Não. Agora a gente pega as canetas e vira os olhos. É isso, galera. Não conseguimos. Não conseguimos. Arrasou, viado. É isso, gente. Acontece. Mas o que importa é tentar. Voar, voar. Subir, subir. Eu tentei jogar o jogo, mas não consegui. Bom, esse foi o segundo jogo de hoje. Chamado... Esse jogo aí que vocês viram que foi muito difícil. Ah, Alternate Watch. Alternate Watch. Acho que é assim que fala. Enfim, não sei. Muito interessante. Não sei. Não sei. keine 99. Não sei. Não sei.